Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Meu canal acabou de alcançar 100 mil inscritos! Eu estou muito feliz e gostaria de agradecer a todos vocês pela confiança e pelo apoio. Muitíssimo obrigada! E falando em gratidão, na lição de hoje você vai aprender a agradecer de várias maneiras diferentes em português. Não saia daí! Antes de começar a lição de hoje, eu gostaria de convidá-los para uma aula especial de comemoração para celebrar os 100 mil inscritos em meu canal no YouTube. Para demonstrar a minha gratidão a vocês, eu vou oferecer uma aula de comemoração de duas horas no dia 2 de outubro, ao meio-dia. Nesta aula, vamos celebrar, praticar português, tirar todas as suas dúvidas e eu também vou oferecer material de bônus e alguns brindes para quem participar da aula. Inscreva-se gratuitamente no site Vamos então começar nossa lição. Como agradecer alguém em português? Como você já deve saber, a palavra mais utilizada para agradecer alguém é Obrigada ou Obrigado. Mas quando devemos dizer Obrigada ou Obrigado? É muito simples. Mulheres sempre devem dizer Obrigada. E homens sempre devem dizer Obrigado. É isso. Simples, né? Se você está muito agradecido, você pode dizer Muito Obrigada. Muito Obrigado. Ou, para dar mais intensidade, Muitíssimo Obrigada. Muitíssimo Obrigado. A palavra Obrigada, Obrigado pode ser usada em qualquer situação formal ou informal. Agora, vamos falar sobre algumas expressões que são usadas apenas em situações informais. Em linguagem falada coloquial, a palavra Obrigada, Obrigado é comumente reduzida para Obrigada, Obrigada ou Obrigado. No lugar de dizer Muito Obrigada ou Muito Obrigado, você pode dizer Brigadão. Uma palavra que também é muito usada em situações informais é Valeu. Agora, vamos falar sobre algumas palavras que são usadas apenas em situações formais. As palavras Grata, Grato e Agradecida, Agradecido, podem ser usadas no lugar da palavra Obrigado, Obrigada, em situações mais formais. Você pode também usar essas palavras em frases. Por exemplo, Sou muito grata por sua ajuda. Sou muito grato por sua ajuda. As alunas ficaram agradecidas aos professores. Os alunos ficaram agradecidos aos professores. O verbo Agradecer é muito usado em situações mais formais. Por exemplo, Gostaria de agradecê-los pelo seu apoio. Agradeço a sua ajuda. Agradecemos a sua colaboração. Também usamos o substantivo Graças em alguns contextos, Especialmente quando você quer dizer que algo aconteceu graças a uma pessoa. Por exemplo, Graças a vocês, meu canal tem 100 mil inscritos. Conseguimos chegar a tempo graças ao João. Também usamos muito essa expressão religiosa. Graças a Deus. Outras palavras úteis dentro deste contexto são os substantivos. Agradecimento e gratidão. Agradecimento é o ato de reconhecer e agradecer outra pessoa. Por exemplo, O presidente fez um discurso de agradecimento aos veteranos. Gratidão é o sentimento por ter recebido alguma ajuda ou favor. Por exemplo, Eu sinto gratidão por tudo que minha mãe fez por mim. Agora, vamos falar sobre como responder quando alguém diz obrigado a você. A forma mais tradicional de responder a um agradecimento é De nada ou por nada. Veja outras maneiras de responder. Não precisa agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer. Não há de quê. Obrigada eu. Obrigada a você. Duas maneiras muito informais. Que isso? Imagina! Agora que eu já expliquei todos os detalhes, Vamos fazer um exercício para revisar o que você aprendeu nesta lição. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e vou lhe dar um tempo para você responder. Depois eu vou dar a resposta. Vamos lá! Número 1. Quando devemos dizer obrigada ou obrigado? Mulheres devem sempre dizer obrigada e homens devem sempre dizer obrigado. Número 2. Como podemos dizer obrigada ou obrigado de forma mais informal? Obrigada, obrigado, brigadão, valeu! Número 3. Como podemos dizer obrigado ou obrigada de forma mais formal? Sou grata, sou grato, estou agradecida, estou agradecido. Número 4. Qual é a maneira mais comum de responder quando alguém diz obrigado? De nada, por nada. E número 5. Quais outras frases podemos usar para responder quando alguém diz obrigado? Não precisa agradecer, eu que agradeço, foi um prazer, não há de quê. Obrigada eu, obrigada a você. Que isso? Imagina! É isso, gente! Agora você já sabe como agradecer em português. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo, expressando a sua gratidão por algo que alguém fez por você. E não esqueça de se inscrever em minha aula especial de comemoração para celebrar os 100 mil inscritos em meu canal no YouTube. Escreva-se gratuitamente no site celebrationclass.speakingbrazilian.com. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!